E ae pessoal aqui quem fala o Walk666 estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui estamos aqui em Cubicastle na nossa cidade aqui de Master Area, um inscrito me deu esse sistema aqui de chuva, ficou bem bonito, essa aqui é a casinha da Jéssica, ela já está pronta já, pequenininha, mas olha, ganhei uma coisa, olha, ganhei uma abóbora, vou colocar aqui. Bom, ta chegando o Halloween ai, e eu ganhei, hum, eu ganhei a zero para caralho, e quebrei ao invés de colocar, a conexão aqui ta uma bosta, ta bem cocô mesmo, como tinha duas abóbora? Ah, eu só tinha uma no final, ganhei esse negócio aqui, ta, os inscritos estão me dando bastante coisa, estamos aqui no mapa aqui de Master Area, temos mais coisas, galera, vem comigo, e já construí já uma parte do upgrade aqui da cidade, e já temos o centro da cidade já definido, vamos aqui para o cassino, aqui já temos algumas coisas, temos a loteria, ta rendendo aqui também um pouquinho de grana, bom, estamos aqui, vou mostrar como que a loteria funciona, quem quer jogar loteria, então tá, vai ser explicado assim a loteria, apostem em 10c, e falem em 4, isso aí, pra ir na ordem, assim, golai, você ganha, e x3 ganha, ganha, 11c3 ganha, Cmc Sair 4 Ganhar Credência Bem simples as regras Vamos zerar aqui todo mundo 1 4 2 2 2 3 2 4 4 4 5 5 6 7 Usados aqui como item de aposta Caralho Os caras aqui tão querendo aposta alto aqui no negócio Os caras aqui tão querendo aposta muito Bom Aqui é o cassino Eu ainda vou fazer as paredes verdes, vou fazer os negócios bonitinhos. Eu vou fazer coisas com smurf também. Ah, isso aqui vale a pena. Isso aqui vale a pena. Ah, me deu um chocolate aqui. . 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 Daqui a pouco eu faço a loteria, o pessoal fica brincando demais com esses dados Bom, aqui é o carro e aqui O restaurante mexicano, aqui no restaurante mexicano, aqui do lado, é o centro da cidade Esse daqui é o centro da cidade, está totalmente construído Aqui vai ser colocado um totem da clã, quando a gente conseguir a clã Vou avisar para ele, a clã vai ser aqui A gente vai colocar a clã aqui em cima, no lugar desse bloco de ouro Está representado aqui com vidro, mas depois a gente vai tirar Aqui é a casa do primeiro doador de 500 cúbicos, que é o Rian Santos E a casa dele está aqui, completona, do jeito que eu prometi para vocês A casa aqui vai ser construída desse jeito Infelizmente não deu para alincar os portais Por causa da nova atualização do Cube Castle Eu acho que é uma porcaria isso Poderia dar para alincar um portal de uma casa de um amigo para outro Isso é bem legal Bom, outras coisas Eu construí ela Com a proporção que eu prometi Ela tem smufs separando Como eu falei, ela tem dois andares E ela vai ter também aqui o banheiro Vai ter equipado aqui com comodos normais Banheiro Quarto Entra aqui Aqui é a sala Cozinha Vai ter área de baús E plantas Vai ter ainda esse negócio aqui para proteger da chuva Chuva não pega lá dentro Como vocês podem ver E bom Aqui vai ter aqui todos os requisitos certinho Infelizmente portar o link com o terreno Não vai dar para fazer Porque realmente está difícil A atualização fodeu a gente nisso Mas agora a gente tem chuva Em Master Area Que é legal É legalzinho Meu mouse está dando algum problema Bom, vamos lá para a escolinha aqui O pessoal ficou com saudade da escolinha Eu coloquei plantas aqui Para embelezar Agora tem mais armários E bom, galera Quem gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu favorito Deixa eu brincar aqui com eles Vamos ver se alguém sabe Vamos lá, galera O pessoal está pegando a calculadora 49 Acertou o miserável que ensinou O Google Então tá, né E bom, pessoal É isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal E é isso Olha o que eu falo Olha quem vazou E fui Deixa eu colocar uma carinha de gato E fui E é isso Um favorito E é isso E com a carinha de gato